Mestre dos casamenteiros, cheguei em casa 30 horas depois do normal por causa do trânsito e a mulher começou a brigar. É, mulher é pra ser uma mulher besta, né, gente? Tá vendo como mulher é um negócio incompreensível, véi? Incompreensível, véi! Boneco, se a Carla partisse pra outra vida, você casaria novamente? Deus é mais, né? A gente só faz merda uma vez, né? Ô, cara, tu não ia casar porque eu não vou deixar. Hoje, tu ia assombrar? Vou, vou. Mestre do saber, as coisas estão muito caras. Até a marmita subiu o preço, não é? A marmita está em maiúsculo. Destacar o que a gente está conversando. Comida, marmita. Destacar mesmo, você manda tua cara. A gente comer um negócio na rua, ficou caro agora. Tem o que haver, Carla? Mestre do Neko, matricula e Carla numa aula de boas maneiras. Ela é muito mal educada. E aí? Vai continuar com essa mal educação sua? Passando isso pras pessoas. Você está acostumando? Nada a ver com o que tu falou. Mestre, meu amigo vai casar pela terceira vez. Dou conselho a uns tapa. Ó. Gente, você... A pessoa errar uma vez, beleza. Duas, mais três. Tem que largar se arrombar mesmo. Esquece esse cara aí porque... Carla, falem uma coisa boa do casamento. Sem gaguejar e sem fingir desmaio. Gente... Está enrolando para acabar o tempo, né? Eu? Mestre, o fardo do casamento é pesado. Que precisa de dois para carregar. Concorda? De dois. Concorda. E às vezes três. Concorda? Nada. Lógico que é. Quem é a sogra que se mete pelo meio? Não. Essa é para Carla. Cite cinco coisas boas no casamento. Ai, de cima. Já que ele é tão bom, duvido que consiga. Ela não fala um. Vai falar cinco. Ela não fala meia. Carla, falem uma coisa boa do casamento. Sem gaguejar e sem fingir desmaio. Gente... Está enrolando para acabar o tempo, né? Eu? Boneco, casei e estou muito feliz. Minha esposa é uma bênção. Para, Caio. O homem está feliz. Espera só um mês ou dois que tu vai ver o tempo. Mestre, é verdade que casamento é igual pirulito. Começa doce e termina no palito. E quando larga, a mulher leva até o palito. Larga chupando é o dedo. Para a Carla essa. Em um aquário tem doze peixes. Cinco morreu afogado. Quantos sobraram? Meu Deus do céu. Doze menos cinco. Gente, eu sou de humanas. Doze menos cinco morreu. E peixe morre afogado, é, Carla? Meu Deus do céu. Doutor boneco, se casar fosse bom, não haveria divórcio. Correto. Então, por que a Carla defende o casamento? Porque é bestalhada. Que é bestalhada. Que é a pessoa para defender. Um trem que só te dá dor de cabeça. É, Caio? Não é, não é. É? Não é. Mestre boneco, me responde, porque a mulher sempre na hora H está com dor. Ué, gente. Dor de cabeça. É, aí eu já estou fazendo diferente. Eu já venho com um copinho de água e um remédio. Toma. Aí ela fala, ah, não estou sentindo nada não. Eu digo, então, pronto. Agora, meu Deus. Majestoso boneco. Minha esposa quer saber de Carla. Já começa errado. Quer saber de quem não sabe de nada. Qual o ponto positivo do casamento? Meu amigo, faz para ele que vai responder eu. Não tem. Não existe. Carla não fala. Não tem nada. Esqueça. Cara boneco, minha esposa às vezes faz uma varredura no meu celular. Você deixa a Carla fazer no seu? Oh, meu Deus. Deixa. Deixa, com certeza. Toda hora ela pega esse celular aqui e mexe no que ela quer. Porque nesse celular você... Mexe boneco. Uma coisa que não falta no casamento é chateação. Diga outra. Lambança, briga, guerra, infernação. Problema. Vai. Vai. Está vendo aí? Vai. Incompreensão. Essa é para a Carla. O marido da viúva pode casar de novo? Assim, se for eu morto, a Caio não pode não. Mas conta para você. Ah, o cara morto pode casar. O marido da viúva pode casar. Meu Deus do céu. Boneco, meu patrão. Eu era doido para casar até conhecer você. Graças a Deus. Eu livrei mais um desse... Tu gosta? Desse fardo. Deixa eu falar, Caio. Oxe. Desse karma. Tu gosta de ficar fazendo... Eu gosto de ficar nada. Eu falo a verdade. Boneco, você pula muita cerca. Depende. Quando a gente está na fazenda e quer ir para jogar. Isso aí foi uma afirmação, não foi uma pergunta. Sim, ele está falando que pula muita... Ele viu o vídeo lá na fazenda, eu passando de uma cerca... Que fazenda que nunca foi para a fazenda? Senhor boneco, verdade que esposa é igual casa com piscina. Muito gasto para pouco utilizar. Qual é a graça disso? Me fala aí a graça, Caio. Não achei graça. Ah. Eu acho que é verdade, com certeza. Mestre do saber, por que a Carla nunca deixa você falar? Responde aí, Carla. Responde aí, Carla, por favor, por quê? Porque é mentira pura, porque é você que deixa eu falar. Véi, ela não quer que eu leve a verdade para você. Não fala a verdade. No dia que você fala a verdade, eu sinto...